Vem cá, bota aqui o negócio da praia rapidinho, Léo, bota aqui o negócio da praia rapidinho, que eu não tô acreditando, eu não tô acreditando não, mas o cara resolveu tomar banho nu! Na Atalaia, meu amigo! Que isso? De longe, ah, tá borrado, tá borrado, Léo, tá borrado, ainda bem, ainda bem, segura aí, eu não tô acreditando que é na Atalaia não, mas o Léo tá dizendo eu acredito.